A campanha SOS Famílias do Sertão vai ajudar moradores do interior do Nordeste em meio à pandemia. Para doar, é só aproximar o seu celular do QR Code que está no canto da tela. Há 20 anos, as doações ao projeto beneficiam famílias com educação e alimentação. Com a crise do coronavírus, as dificuldades aumentam para essas pessoas. A campanha quer manter a ajuda social do projeto no Sertão Nordestino e estender a ainda mais pessoas. A campanha é um trabalho que está no Sertão Nordestino e estender a ajuda social do projeto no Sertão Nordestino e estender a ajuda social do projeto no Sertão Nordestino.